E vamos ver o que é que vai acontecer aqui nesse jogo, eu nunca joguei isso não, mas tô aqui com os focoinho, escrevo uma frase, o que é que eu faço com isso? Como é? Gorila brindando em casa? Ah, pra escrever, é? Ah, onde eu vou escrever isso? Ah, aqui, peraí, 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 peraí Fofoinho, peraí, 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 jamais, arraste em bronha, pronto Eu não acredito que eu vou ter que desenhar isso, cadê? E.T. dançando com um gato preto, tem que desenhar? E a nossa, e eu vou desenhar isso como? Pera, um E.T. um E.T. dançando com um gato preto Eu não sabia, taquei a voz aqui e falei, mas que coisa! E agora eu faço o que, põe? Tem desenho? Eu desenhei, gente, aqui agora, descreva essa tentativa de desenho Aqui é uma palharina Como é que eu faço agora? Eu tenho que escrever, digita aqui o que é o desenho É uma palharina com cólica Palharina Com cólica Cólica É uma palharina com cólica Ha, ha Como é que eu vou fazer? Ok, vamos ver Teira de madeira da água Aí, aqui é... Brincadeira, né? Apoio, deixava os titães Mano, pra quem desenha, isso aqui é muito fácil Sim Eu já desenhei Eu já desenhei Ei, ta terminando o tempo, é pra fazer o que agora? Adivinha o desenho, é? É Falta só uma pessoa agora Sim Pronto, foca E agora, descreva essa tentativa Ai Forca Alguém na foca Fica Forca O que é o que Pikmin Ah, um gato de cabeç... Um gato na árvore? Que foca Vocês nãoiem. Nada a isso não Um tê que parece uma árvore E um gato de pendurado? Pode ser lançar com o meu. Hein? Vou lançar com o meu. Será que é um mocego? É? Deixa eu ver, pera. Pera. Ih, tô desenhando. Tô desenhando, gente. Oi, Rafa. Agora o que foi isso que eu fiz? Eu botei uma bola. Ah, não, foi tu que tocou aqui, não foi? Não tem como desenhar mais, não. Eu já mandei, enviei. Ah, a Beca tá me tá befando aqui. Ih, vamos ver. Aguardando o rosto de sear a visualização do álbum. Olha lá, tá bom. A visualização do álbum. Configurações dos álbuns. O que é configuração dos álbuns, gente? É... É todos os desenhos, sim. Algo de MP. Algo de MP. Macaco... Eca, MP. Mas que nojo. Macaco peidado. Macaco peidado. O que é isso? Não sei. RB tá fazendo o que aí? O que é isso? Teve desenhar o macaco peidando. Eu acho que era o macaco peidado. Teve que desenhar o macaco peidando. O que é isso? Um coelho de cabeça pra baixo, no T, na madeira de não sei o que. Eu sei lá. O que o Jota Fox. O que é isso? Eu vou mostrar o meu desenho aqui, ó. Desse joguinho, ó. Minha árvore com um coelho em cima. Isso foi tu que desenhou, Jorge. Eu vou dar um cascudo em tu. Isso era um coelho? Eu pensei que era aquela brincadeira. Ó, mamis da Beca e Chico, ó. Com bigode. Eu pensei... Isso era um... Aquele joguinho de forca. Ó, eu vou ter a forca. A Melan fez... Uma forca. Espera. É da mãe. O cara desenhou em forcando alguém. Eu fiz. É a lista. Mamis. Mamis. Macaco peidado foi pra forca. Como é? O macaco peidado foi pra forca? Aí eu vou apertar o próximo. Nossa, mas desculpa. E cadê o meu desenho? Eu sei quem fez o meu. Sim. E.T. Foi eu. Foi eu que fiz. E.T. dançando. E.T. dançando. E.T. dançando com gato preto. Nossa, meu gato. R.P. 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 Isso é de gato preto. Isso é de gato preto. Eu. Um inseto com gato preto, homem. Quem já viu? M.P. foi o quê? Um macaco peidado. Eu não sabia fazer o gato direito. Foi isso aí. O que? Eu não sabia o que era o quê? Ai, tu pegou a mesma coisa? Tô em Jerry depois de fumar crack. Minha nossa. Miguel. Esse Jorge Miguel. Ah, o que fez? O que é isso, Bril? Foi isso que a Bril fez? Não, não. É mais nada. O que? O Mantes? O que? O Mantes? O que é isso? Ai, minha respeita. Ai, que dia só foi boa. Mãe, meu Deus. Isso é a Mames e os Pocoringa Mames. Desenhar na Kichique. Nesse telefone sem fio. Era da árvore. Da árvore? Da árvore. Meu Deus. Eu quero saber. Peca doida pulando. Eu que fiz. Olha aí. Peca doida pulando. E eu botei uma bailarina com cólica. Eu pensei que era frio. Eu pensei que era frio. Pessoa com frio. Com frio, é? Pessoa com frio. O que é isso que a RB fez? Alguém com cobertor ali agarrando alguma coisa. Meu Deus. Vai dar tempo. A do RB. Apo de RB. Agora falamos. Apo de RB. Tá, você entende. Peixe. Olha o que é que eu fiz. MP fez o quê? J-Fox. Peixe nadando em uma... De linhas azuis mais feio que eu já vi. Olha, mano. Como faz um peixe? Tá escrito como faz um peixe. Então, peixe. Olha o que é que eu fiz. Eu sou chique. Tá mancindo no peixe, pelo menos. É. Olha o meu peixe. Dá chique todo. Tá vendo? Tô bonita. Tô bonita. Ei! Ih, a velhinha sabe desenhar. Oi. Peixe até o final. Aí agora... Agora é eu? É. Tô só vendo. Sei o quê? Pocorrinhos unidos a mais ser... Unidos a mais ser... Unidos. Unidos. Pocorrinhos unidos a mais ser... Unidos. Oi! Também todo mundo vai acertar esse. Pessoas de mão dada. Ah, homens. Oi. Ah, o RB. RB, pessoas de mão dada. Ficou legal, RB. Os quadradinhos do Minecraft. Pessoas dando as mãos carecas, ET. Telefone. Oi, o que é isso? O que é isso? Que jovem. Eu falei que eu falei que eu vou te dar com a menina. dançando na mão dele. Por isso que eu entendi. Eu entendi dançando, imaginando. Meu Deus, o meu desenho... Ei, então vamos ver agora. Eu sou muito feio mesmo. Eita. Ai, não. Ah, o quê? Ah, antes... Ah, antes... Ah, antes... Ah, antes... Ah, antes... Eu sou feio, até agora. Agora eu desenho. Eu sou feio 10 por 10. Minha gente... Olha o que é que eu fiz. É que eu entendi. Eu sou feio. Aí eu fiz a raiva. O que é que a MP fez? Oi. Minha nossa. Desesperoso. Acabou essa pessoa. Só ficou um pitoquinho branco, a MP. Cadê a cara do homem? Então tá. Lá vai começar, gente. Toda rodada aqui. Bora cá. Aí o tempo lá em cima. Desenha uma cena para que descrevam. Pera. Por favor. Eu vou desenhar aqui. Eu vou desenhar aqui. Deixa eu desenhar. Eu não sei o que é que é isso que eu fiz, não, tá, gente? Mas vamos olhar. Tem como apagar o langanho? Ih, tem não. Não tem como apagar, não? Onde é que eu apago? Socorro! Vai ter aquela partidinha que tá, tipo, um símbolo de um lápis, aí tem como trocar por borracha que tá... Ah, tô vendo, tô vendo. Obrigada, amor. Obrigada. Hi, 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 hi. Pera. Aí agora eu vou e pego o lápis. Aí agora o que é que eu faço? Eu não sei nem o que é isso que eu tô fazendo, não. Não tenho nem ideia. Mas bora. É, eu tô desenhando uma homenagem aqui pra uma senhorita aqui. Oh! Eu não sei o que é isso. Deixa eu pegar isso aqui. Eu não sei o que é isso. Nossa! Me desenha com chifre! Eu só sei que eu desenhei algo... Eita, passa tudo. Memoriza o desenho que você irá tentar replicar. Minha nossa! Eu tenho que fazer isso? Não, não, não. Eu tenho que fazer isso. Ah, meu Deus do céu! Será que é possível que eu não tô conseguindo desenhar um suor? Eu não tô conseguindo desenhar um suor, gente. Mas que coisa! Memoriza o desenho que você irá tentar replicar. Ah, meu Deus do céu! Ah, não! Eu não vi direito! Pronto, agora é pronto! Eita, agora é desenhar. Pera, memoriza. Deixa eu... Ok? Eita, agora é desenhar. Eita, agora é desenhar. meu desenho é uma obra de arte o meu tá óbvio tá tudo torto não tenho tempo fazer nada direito memoriza o desenho que você irá tentar replicar Vijo, eu acho que é o teu mano, o tempo tá muito rápido tá foi completo entrou, quem foi que entrou? eu nem sei, o Kauan é o Kauan que entrou é Kauan, quem é que tá no jogo? quem é? é quem? ah, é o Kauan, é? memoriza o desenho que você irá tentar ah, tá meu Deus, agora manda até que vai matar o brilho, velho o que? vai matar eu e a Vigo sem pena gente, o que vocês tão fazendo comigo, hein? eu já mandei o meu que grande risco isso foi eu? foi o que é isso? memoriza o desenho que você irá tentar replicar é uma vaca? eu disse uma coisa respeita a minha vaca tá acabando tão rápido meu Deus eu desenhei tudo torto misericórdia minha gente ah, não é dessa cor é dessa cor ui, mas nem deu tempo não deu tempo desenhar que é isso que eu fiz aqui, pelo amor de Deus eu desenhei um negócio tudo fora da linha misericórdia chega, chega chega eu não tô com coordenação, por favor gente, agora vamos ver, né? tu caiu? eu fiz bem de uma hora e eu acabei de... ah, não olha a réplica que eu fiz, olha a Beca a scriptzinha a scriptzinha tá aqui a scriptzinha desenhou bem direitinho ah, eu voltei, ó eu voltei, mas eu tô sem o que? tá sem o que? ai, meu Deus, meu Deus, minha mãe cadê o teu? aqui tá a toco minha nossa, tá vomitando suco de tomate ó, o RB o que é isso, RB? abriu, abriu agora, ó minha nossa o que que é isso? aê tá vazio o meu não consegui terminar aí ah, entendi vamos ver eu ah, olha a Melani agora agora ai, que fofinho é um soldado dançando? uma bailarina mulher de soldado ah, bailarina tá, desculpa abriu abriu o que é isso, J4? o que é isso? eu já te jurava que era uma vaca ó, a toco a toco fez uma vaca aí eu fui tentar desenhar a vaca ficou um desastre tá vazio a de E de novo tá contando, não, tá contando por algum motivo é, o MP vazio também cadê o meu? quero ver ah, mames RB deve ser um dinossauro não uma lagartixa a scrapzizinha o que é isso? já vamo ver, vamo ver vai aparecer mais abriu agora o que é isso? tão bonitinho uma arvorezinha e uma maçã tá aí, RB tá chovendo tomate? não, esse deve ser maçã ae vazio também não tá aparecendo os desenhos da MP um ponto o que é isso, MP? uma goiaba? não uma maçã? não como é um tomate? a scrapzizinha agora a de Melanie desenhou direitinho agora eu acho que foi a Ná e é o Jorge também eu desenhei eu não tive tempo não fiquei só olhando o que é que eu fiz ó essa aqui foi a maçã depois de ter sido comida por uma lagarta ó o que tu fez Beca álbum de RB bora ver passa tudo olha isso eu entendi que era o que olha só o que eu fiz ó o maçã o que é que eu fiz o maçã o maçã o que é que eu fiz o que é que a scrapzizinha fez a Melanie que é isso cadê o outro a minha mãe já morreu eu fiz a mesma coisa só que pior capaz que o inocente morreu tadinho abriu minha nossa vazio de E de novo não apareceu nenhum desenho da E o Besta Luiz Jorge o que é isso Jorge ficou só o o que MP vazio também eu acho que a calda de MP deve ter caído dá pra desenhar um negocinho lá eu resolvi assim por que não desenhar a Beca só com o negocinho mas por que olha eu olha os meus desenhos olha os meus desenhos quem é que adivinha isso aí vamos ver o que foi que Jorge fez tá molhando um gato olha o que a Beca fez hum ah o que aí tem Beca não sei M deu afril é é o que é que vocês tão entendendo que era isso que eu não tô entendendo eu não sei é uma escada MP um boneco de MP ainda subiu Mais de cada metade da escada RB Uma escada que faltou o peixe Eu fiz um gatinho desesperado Atrás de querer subir na escada Mas tava com medo e o peixe dele tava lá em cima Mãe, quando é que o peixe Vai subir uma escada, mulher? Mulher, ele deve ter pulado de algum aquário Lá de cima e ficou engaixado Na escada Olha o desenho da Melanie Agora é de Jota, vamos ver o de Jorge Vamos ver o de Jorge A caldo do MP deve ter caído Porque ele não tá falando O que é isso? O que é isso? É uma cidade, Jorge? É, por que motivo? O da Renan não tá aparecendo Não tá aparecendo O de MP Caramba, o Jorge fez uma cidade ali RB fez uma casinha Ah, por isso que eu desenhei só um quadrado Gente, que apareceu pra mim só um Ah não, eu fiz a casinha Eu fiz a casinha A Beca Eu tava desenhando Olha Eu falei Por que que não desenhar a Beca com um negocinho a mais? Aí eu falei assim Ok, eu vou colocar um chifre na Beca Minha nossa A Abril fez a casinha A casinha de Brito é amassada Vai aparecer Não sei se vai aparecer Vamos ver o desenho da E aqui Apareceu um quadrado branco É, apareceu um quadrado branco Pelo menos isso Ah, é por isso que eu fiz um balde É, é por isso que nós tivemos que fazer isso Agora tem o meu tigre A Mela Oxi Ó, eu fiz um baldinho com água dentro, tá? Já que não tinha nada na tela É, é por isso que nós tivemos que fazer a casinha de Brito é amassada E o cara falando oxi É isso que eu fiz Calma Olha isso Aí a Abril Pegou o desenho Um baldinho também O Jorge Que é isso que o MP desenhou Eu segui o MP Olha só Olha só Parecendo um envelope Vamos ver o que a RB fez Minha nossa A RB fez um envelope Falta quem agora? A Scrapzinha Vamos ver o que a Scrapzinha fez Um monte de coração Ué, parou? O que é isso? Um olho Ah, é um olho Olha E por que que foi? Olha que legal E eu fiz o que? Eu esqueci De colocar os brilhinhos no olho Chegou uma coisa muito diferente pra mim Que eu não entendo Arruma O uso do desenho foi todo no rabisco É a bandeira atrás Ah, entendi Tá vazio de E aqui Mas chegou pra mim uma coisa muito estranha Quer ver? Isso Eu não vi isso não, gente Eu não vi bandeira nenhuma Eu quero ver o que foi que chegou pra mim Deixa eu ver o que o MP fez Um quadrado Ah, foi esse quadrado que eu fiz Olha o que chegou pra mim Um quadrado E o meu quadrado Deu uma trombose nele, tá gente? Respeita aí Agora a Beca A Beca desenhou o pé pisando em alguma coisa que doeu, né? Ah, mãe! Olha o pé do MP Olha o pé do MP Olha o pé do RB Eu acho que foi eu que desenhei Os pés todos me liguindo, meu pai Não é? O dia chegou vazio Não, mãe Eu pensei que era o W com três linhas Ah, gente É engraçado demais Porque chega tudo diferente Esse artista aqui nesse jogo Que foi a Melana A Vril, né? Teve o Jota Que é o Jorge Miguel A Scraptizinho E Cauã E aí tá com a Dona Morte Que história é essa, Cauã? O MP, né? O MP Oi? Minha nossa E esse, olha a Vril também Esses são os desenhistas desse jogo de hoje, gente Se vocês gostaram do joguinho Deixa like Compartilha e comenta Se vocês quiserem mais vidinhas assim Tá bom? Então fica com Deus E até o próximo Tchau Fala com esse cocóinho Beca Cheio de socorro Rasguei meu pé E aí Legenda Adriana Zanotto